E aí galera, Leandro Lima na área e olha só, o novo auxílio emergencial pode ser de R$ 162 até R$ 367. É sobre isso que nós vamos comentar agora, mas já deixa o link, se inscreva no canal, ative o sininho e clique em gostei porque todo dia tem conteúdo novo para você no Análise e Mídia, beleza? E vamos lá, falar sobre o novo auxílio emergencial que pode variar aí entre R$ 162 a R$ 367. O auxílio já foi aprovado? Após passar pelo Senado, o projeto que autoriza o pagamento de até R$ 44 bilhões por meio do novo auxílio emergencial foi encaminhado para a Câmara dos Deputados, como se trata de uma PEC, ela ainda precisa ser votada em dois turnos pela Câmara. Se a proposta for aprovada pelos deputados, sem alterações, deve ser promulgada pelo Congresso. Se o texto for alterado, precisará voltar ao Senado para nova votação. Quando o auxílio será pago? Ainda não existe data após a promulgação da PEC pelo Congresso. O governo ainda deverá reditar o MP, medida provisória, que determinará o calendário e outros detalhes como o valor do benefício. Os critérios podem ter direito a ele e o número de parcelas que serão pagas. O governo diz que quer começar os pagamentos ainda no mês de março, ou seja, ainda este mês. Qual será o valor do novo auxílio emergencial? Não está definido pela proposta em debate, o valor neste ano deve ser de R$ 250, abaixo dos valores pagos no ano passado. Em 2020, o governo começou pagando parcelas de R$ 600, que depois caíram para R$ 300. O governo também estuda o pagamento de valores variáveis para beneficiários que não tenham filhos ou dependentes. A equipe econômica defende parcelas mais baixas, com valores de R$ 125, R$ 150 ou R$ 175. O patamar de R$ 150 atualmente é o mais provável. No caso das mulheres chefes de família, o pagamento pode ser de R$ 375 por mês. O valor seria 50% mais alto do que o benefício padrão. E quantas parcelas serão pagas? Ainda não se sabe quantas parcelas serão pagas. O governo defende o pagamento de quatro parcelas entre março e junho. Quem terá direito? Claro que você está aqui para saber se você tem direito, né? O ministro Paulo Guedes já falou que pretende atender a um número bem menor de pessoas em relação ao ano passado. Cerca de R$ 68 milhões receberam o auxílio em 2020. Agora seriam até R$ 40 milhões. Ainda não há informações sobre critérios para ter acesso ao novo auxílio emergencial. E portanto, terá sim novo auxílio emergencial, poderá ser pago a partir de maio e o valor vai variar entre R$ 162 e R$ 367. E pode ser que algumas pessoas recebam mais, outras recebam menos, como vocês viram ali. E ao invés do congresso votar esse valor por pessoa, o congresso resolveu então votar o valor final, o montante final, que vai ser gasto até R$ 44 bilhões. Para atender as pessoas que estão passando por dificuldades neste momento de pandemia. E é importante sim o benefício para, esse auxílio emergencial, o benefício para atender as pessoas. Porque tem muita gente com dificuldade, inclusive a dificuldade de encontrar emprego. Por que a dificuldade de encontrar emprego? Porque as pequenas e médias empresas, que são as que mais empregam, apesar das pessoas negarem isso, as são as que mais empregam, porque elas não empregam 400 empregos de uma vez. Só que se você somar a quantidade de médias e pequenas empresas que existem no Brasil, logo elas empregam mais que as grandes empresas. E essas empresas estão passando por dificuldades. Por dificuldade de não conseguir abrir devido às restrições, lockdown e etc. E dificuldades realmente financeiras. E a gente se viu muito pouco aporte financeiro por parte dos bancos, por parte do governo, a essas empresas. Mais aporte financeiro para as empresas maiores. E para as pequenas empresas, a dificuldade e a burocracia de acessar os recursos que o governo federal disponibilizou são enormes, o que fez com que as empresas não conseguissem acessar esses recursos com tanta facilidade. Então está aí, mas a partir de março tem então o novo auxílio emergencial. O texto agora vai para a Câmara dos Deputados, possivelmente vai ser votado ainda esta semana, ou mais tardar na próxima semana. E depois disso, se tiver alguma mudança, retorna para o Senado, é votado em primeiro e segundo turno, e aí vai para o presidente da República sancionar. E com certeza será sancionado e o presidente Bolsonaro vai acelerar, porque tem muita gente realmente precisando. Então foi esse o Análise Mídia. Não se esqueça de compartilhar com os seus amigos. Análise Mídia com Leandro Lima.